De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, de acordo com o Sebrae, 24 milhões de mulheres são donas de negócios aqui no Brasil. Isso representa mais de 25% e cerca de 48% dos microempreendedores individuais. São tão importantes que haverá uma convenção de mulheres empresárias daqui de Alagoas no próximo sábado, dia 12, e a gente vai saber muito mais detalhes agora aqui no estúdio com ela, a organizadora do evento, Juliana Ferreira. Seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Bom dia. Muito obrigada, bom dia, bom dia quem está nos assistindo aí. A gente teve uma versão física do evento em janeiro, foi incrível, mas eu recebi muitos pedidos da galera do Brasil inteiro pedindo faz online, faz online e no sábado, dia 12, a gente vai fazer essa versão online e a gente está lançando o livro que se chama A Dona do Negócio. Maravilhosa. E esse processo de estudar, conhecer sobre o universo do empreendedorismo feminino, perceber os bloqueios, as dificuldades, o que faz diferença realmente para alavancar um negócio feminino. Esse e outros assuntos a gente vai tratar lá no dia 12 e é sobre isso que o livro trata também. Muito bem, antes da gente falar sobre o livro, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esses dados que eu trouxe. São muitas mulheres, né, Oliana, empreendedoras que a gente tem? Somos uma maioria reprimida. Sim. Porque ao mesmo passo que somos muitas empreendendo, que temos um número significativo, ainda assim, somos poucas em resultado, somos poucas em representatividade, em lideranças de mercado, em tomar grandes fatias de mercado. Ao mesmo passo que temos grandes empresas, a grande maioria dos nossos negócios femininos não tem funcionários. Isso significa que somos muito pequenas, né, que são negócios com muitas dificuldades de se consolidar e de conseguir aumentar a fatia de mercado, né, de conseguir mais clientes no mercado. Um outro dado que essa pesquisa traz também é que as mulheres que têm uma empresa trabalham 18% a menos nos seus negócios do que homens que têm empresas. Por que a gente trabalha quase 20% a menos nos negócios? Porque a gente tem outras jornadas, porque a gente é mãe, que a gente tem que cuidar da casa, porque a gente tem que cuidar dos pais em muitos momentos. Então, a gente termina tendo 20% a menos de tempo de dedicação aos negócios do que homens que empreendem. E isso também mostra que a gente está num processo muito lento, porque com 20% a menos de trabalho, todos os meses, ao longo de um ano inteiro, eu vou crescer muito menos do que um negócio masculino. E é fato. Então, o processo de a gente ter um grande número é muito bacana. Mostra que a gente está se empoderando para criar os nossos negócios. Mas o que me preocupa é com que qualidade, se a gente está pronta realmente para um processo de sair do ponto de empreendedora e se torna empresária. Essa é a jornada que a gente precisa ter em mente e essa é a jornada que a gente precisa fazer para amadurecer nossos negócios e realmente ter representatividade de faturamento no mercado. Foi a partir dessa sua análise que você decidiu criar o evento? É, o movimento, não é só um evento, mas é um movimento. Porque a minha grande bandeira é a gente tem que deixar de ser empreendedora para se tornar empresária. Eu acho muito legal você trazer isso, porque isso também mostra sobre, fala também sobre crescimento. Muitas vezes as pessoas, elas acabam se acomodando naquele lugarzinho ali, elas não pensam em crescer, em avançar etapas. E aí você vem com isso, com essa inquietação. E é muito triste, porque o que acontece? A grande maioria, vamos lá, quase metade dos MEIs do Brasil, 47% dos MEIs do Brasil são mulheres. Então, tipo, a gente está quase ali nos 50%. E a grande maioria se acomoda nessa condição de MEI, se apegando a detalhes como quero pagar pouco imposto, quero pagar uma taxa irrisória, ao passo que elas não pensam em quero faturar mais, entende? Não pensam em como crescer e parar de sair desse ciclo de ficar só pagando boleto, só ralando ali o dia inteiro, para no final do mês conseguir fechar no azul ali, pagando as contas no ponto de equilíbrio, como a gente chama, em vez de ter lucro, porque essa é a grande diferença entre a empreendedora e a empresária. A empreendedora quer pagar boleto, a empresária quer ter lucro. A empreendedora, ela quer conseguir sobreviver. A empresária, ela quer crescer, ela quer realizar sonhos, ela quer comprar coisas, ela quer comprar tudo que tira print, entende? Então, a gente só consegue comprar tudo que a gente tira print, quando a gente tem lucro. E aí, o que acontece? Na cabeça da empreendedora, ela tem que vender baratinho, porque senão as pessoas não vão comprar. Na cabeça da empreendedora, ela tem que dar desconto, porque senão as pessoas não vão comprar. E quando ela está fazendo isso, ela não tem gestão de números, ela não tem gestão de dados, ela está matando a margem do negócio dela. E quando ela faz isso, ela está matando todas as coisas que ela tirou print, porque ela não vai conseguir comprar. Não vai, não vai, amiga. Pelo amor, vamos começar a mudar essa mentalidade, tá? Muito bem. Então, agora, outra pergunta que eu queria fazer, que eu acho que é algo que você fala muito, que eu também acho bastante interessante, é que o empreendedorismo, ele capacita mulheres em vulnerabilidade. De fato, tem ajudado muitas mulheres a sair dessa situação? Com certeza, porque assim, uma mulher que olha para dentro de casa, ela não pode sair porque ela tem filhos pequenos, que ela não tem com quem deixar, ela abre o celular ali, abre a internet, e ela vê coisas que ela consegue fazer de dentro de casa, e ela consegue vender via internet, e ela não precisa sair de casa, e ela pode tomar conta dos filhos, tomar conta da casa, e ainda assim gerar renda. Claro que isso gera liberdade. Para uma mulher que está passando por uma situação de violência, e ela depende financeiramente daquele parceiro, ela tem filhos, ela precisa sustentar essa família, e ela não consegue pensar nesse momento, ou ela não consegue agora, nesse momento, ter um emprego, empreender é uma ferramenta de libertação, pode ser uma saída para essa situação de violência. Para uma mulher que sai de cárcere, e não consegue se reintegrar no mercado, empreender é uma chave de libertação. Então, eu acredito muito. E a gente, eu não estou falando só das vulneráveis em situação de risco, não. Eu estou falando das vulneráveis em situação estável, porque a gente tem muitas mulheres em situação de vulnerabilidade emocional, que o empreendedorismo tira ela daquela situação, dá para ela um novo rumo, um novo objetivo de vida, tira ela daquela, da depressão, da, às vezes, da vulnerabilidade ali, suicídio, vários índices que a gente tem, vários números que a gente comprovam que o empreendedorismo, ele é uma mola para a pulsora, né? Ele acende uma chama ali, uma energia que a pessoa nem sabe que tem. Então, eu acredito muito nisso, inclusive, o livro, a renda do livro, ela é revertida para o nosso instituto, chama Dona do Negócio, né? Que é o mesmo nome do livro. E a gente ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade a empreender, com conteúdo, com acompanhamento, com mentoria, e muitas vezes até com financiamento, para que ela consiga comprar o básico ali, para iniciar o negócio e consiga sair do lugar. Coisa boa. Agora, sobre o livro, como foi que começou? Foram com aqueles posts em que você trazia exemplos de mulheres que são donas do seu negócio, que tiveram sucesso? A gente vê que a apresentadora está me seguindo. Acompanho. Olha o meu conteúdo, a gente fica orgulhosa, entendeu? Acompanho. Eu me inspiro em muitas mulheres, e não são só as distantes, não, não são só as grandes mulheres que já fizeram grandes feitos, mas eu me inspiro muito em mulheres do meu convívio. Eu já mentorei mais de 3 mil mulheres empresárias nessa jornada, ao longo desses últimos 8 anos, né? Como mentora de negócio, de aceleração de resultado. E muitas histórias estão aqui. Eu conto histórias de mulheres nordestinas, a grande maioria delas alagoanas. Lógico que eu preservei a identidade de todas elas, então os nomes estão trocados. Mas elas vão saber quando eu leio o livro, que é a história delas. E assim, são histórias de superação da realidade usando ferramentas que eu ensino no livro. O livro é muito legal porque, assim, ele vai ser escrito a quatro mãos. Eu escrevi uma parte e você vai escrever outra. Então tem muito exercício, muita ferramenta. E no final de cada capítulo, eu converso com você. A gente tem uns QR Codes aqui no final de cada capítulo, que você aciona a câmera, que bota a câmera do celular, e eu converso com você enquanto você está lendo. Então o livro é muito interativo, foi feito com muito carinho. Tem uma coisa muito importante que, inclusive, a editora me falou. O meu livro é pela editora Gente, que é a maior editora do país hoje em business. Então grandes nomes como Joel Jota, Paulo Vieira, a Luísa Trajano está lançando dela, Camila Farani. Então assim... E a gente tem uma lagoana nesse time. E eu soube que eu sou a primeira mulher saindo de Alagoza a ter um livro pela editora Gente. Nossa! Então a gente fincou a bandeira lá, né? E eu quero levar muitas outras. Que orgulho! Eu quero levar muitas outras. E o livro, ele vai estar nas livrarias do Brasil. Então assim, é a história da gente, é a história do Nordeste, de mulheres empreendedoras nordestinas, que vai estar rodando o mundo aí e ajudando outras mulheres a se inspirar, a desbloquear, a destravar, porque a gente fala... São quatro passos, é um método, tem ferramenta prática. E aqui você tem... Você vai entender o que está te bloqueando de você avançar, de você botar as suas ideias em prática, de você acelerar o seu negócio. Você vai entender qual é o seu superpoder, o seu supertalento, que você precisa lapidar, precisa usar no seu negócio, porque para cada pequeno negócio, existe um enorme com que você competir. E se você não colocar o seu diferencial ali, você não consegue sobreviver. Depois você vai entender quais são as novas habilidades que você precisa desenvolver, lapidar como empreendedor, para se tornar empresária. e no final eu ensino como você fazer um plano de ação para você já colocar tudo em prática aí e espelhar esse talento aí, esse seu diferencial no seu negócio para você acelerar o resultado. Muito bom! Agora vamos ao que importa, ao que interessa, como é que o pessoal pode adquirir o livro, hein? Mulherada aí que ficou interessada. Meu Instagram é o Liana Ferreira, não sei se eu já pronto só tem, vou botar na tela. É Juliana sem o J, do jeito que está escrito aqui, entendeu? Meu pai era fanho e aí ficou assim. Então é o Liana Ferreira, arroba o Liana Ferreira, vocês podem botar lá no Instagram. Tem um linkzinho lá na bio, mas pode falar no direct também que minha equipe está atenta, apostos lá para responder vocês e ajudar. O livro Comprando Hoje, na pré-venda, a pré-venda encerra amanhã, mas até hoje, a gente está dando dois presentes. O primeiro, você vai ganhar o acesso ao evento sábado. E o segundo é que eu vou liberar a minha plataforma digital com uma biblioteca imensa de como você tornar a sua empresa lucrativa por um ano de presente. Custa R$ 5,97 e eu vou dar... Você está dando de presente. É, para quem garantiu o livro agora, porque durante a pré-venda, os meus direitos autorais são revertidos para o Instituto, então você também vai estar fazendo o bem. Então são três coisas boas aí. Ô, gente. Ó, fazer o bem, ganhar acesso ao evento, né, que vai acontecer no sábado e ainda por cima, ficar com acesso aí, ó, à plataforma da Uli. Maravilhosa, cheia de conteúdos incríveis para te ajudar a acelerar e o seu negócio. Vamos ajudar a causa, vamos fazer um empreendedor, empresário, autora, lagona, bestseller, para a gente ter mais esse título. Com certeza. Não tenho dúvidas disso. Eu confio muito, assim, tipo, tem horas... Vou contar uma coisa aqui só você para ninguém saber, tá? Tem horas que eu leio uns pedacinhos, assim, caraca, fui eu que escrevi. Fui eu que escrevi, ver, né, você olha assim, menina, eu arrasei, viu? Porque a gente é dessas. Muito bem. E quem quiser participar da convenção de mulheres empresárias, ainda tem vaga, como é que pode fazer o link? Tem, inclusive, tem uma surpresa, assim, a gente vai fazer num auditório, né, nos nossos parceiros, no N3, no Park Shopping, a gente tem pouquíssimas vagas para assistir presencialmente, então vocês vão poder ver a transmissão. Tem como ver pessoalmente quem perdeu o primeiro, né? São pouquíssimas, a gente tem 10 vagas lá presenciais para a gente poder controlar o auditório, né, controlar a transmissão, a gente vai abrir 10 vagas, então eu não sei se ainda tem vaga, mas pode perguntar lá no direct que a minha produção vai ajudar vocês. E se você quiser o acesso, comprando o livro, mandando lá no direct também, ó, comprei e tal, quero o acesso, aí a gente libera para você. Então, assim, vai ser um momento onde a gente vai fazer muita troca, muito networking, vamos falar muito de aceleração de resultado, de posicionamento, de mentalidade para a empresária, o evento presencial foi incrível, mas esse também a gente está preparando uma experiência dentro do processo muito legal, eu espero que vocês gostem. Quero agradecer meus dois parceiros, Destrava o Podcast, que vai fazer toda a transmissão para a gente lá ao vivo, incrível, câmeras, super produção, e o N3 que está recebendo a gente lá com muito carinho. Então, tenho certeza que vai ser um momento de muita transformação, de muito crescimento e você ainda vai fazer o bem, levar o livro e ganhar presente e tudo mais. Coisa boa! O Lena Ferreira lá no Instagram, você pode pegar todos os contatos e saber mais informações, tá? Obrigada pela sua presença. Obrigada a você sempre pelo carinho, pelo espaço para a gente trazer nossas pautas aqui que são importantes e vocês sempre dão voz à nossa causa. Muito obrigada. Obrigada a você, meu amor. Beijo, bom dia. E você que está aqui ligado, a gente não vai sair daí, ainda tem coisa para rolar aqui no Bessim. Rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós estamos de volta. Tchau, tchau.